A humanidade está um caos, não é verdade? Para muitos, o maior problema que a humanidade moderna já viu em sua história, essa pandemia de coronavírus. Trazer aqui o nosso tradicional vídeo do dia e a informação mais relevante que eu, Ariel, se você parei no dia de hoje, e é justamente sobre como os vírus agem no nosso corpo. Você sabe como eles agem no corpo humano? Vou trazer um plus, inclusive, aqui, vou trazer duas informações, como o vírus age e também como as vacinas agem para cima do vírus. Vacina essa que os cientistas estão buscando e ainda não encontraram, testaram já, mas não existem ainda os resultados, se funcionam ou não. Então, eu te convido a ficar aqui neste vídeo e ficar sabendo da informação, ficar por dentro desta informação muito interessante em tempos de vírus novo assolando a saúde da humanidade. Convite, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho, só desta forma você recebe o vídeo do dia, clique em todas as notificações lá no sininho, só assim você recebe todos os vídeos. Compartilhe este vídeo com seus amigos também, assim você nos ajuda a difundir a informação e ajuda o canal a crescer. E acesse meu site é www.divouiconosco.com.br. Vamos lá então, informação que chega aqui na nossa programação, certo? Primeiramente então, como os vírus infectam o corpo humano? A pessoa fica doente, alguns morrem inclusive, mas por que isso acontece? O que o vírus é capaz de fazer no nosso corpo? E é interessante, o vírus, ele é, para quem tem um pouco de conhecimento de informática, o vírus humano é bastante similar ao vírus de computador, que entra no seu smartphone, no seu computador aí, e deixa ele lento, por quê? Ele se multiplica, multiplica, até chegar um ponto que ele não consegue, a memória do seu aparelho já não consegue mais executar as tarefas normais, porque o vírus está lá em todos os cantos, ocupando espaços vitais, né? E é exatamente isso que acontece com os vírus humanos. Bom, com cerca de 150 mil infectados e mais de 5 mil mortos, o coronavírus se espalhou para mais de 110 países do mundo. Este número aqui está inclusive desatualizado, são 15 mil mortos já em todo o planeta, né? Bom, embora ainda existam muitas dúvidas sobre esse novo vírus que apareceu pela primeira vez na província central de Hubei, na China, no fim do ano passado, estima-se que o contágio ocorra quando inalamos pequenas gotas expelidas pela tosse ou espirro de um vírus de pessoa infectada. Também já conhecemos seus sintomas, né? Cansaço, febre e tosse seca, os principais sintomas. Mas também alguns pacientes podem apresentar dores musculares, congestão nasal, dor de garganta, diarreia, de acordo com a OMS. Mas o que exatamente o coronavírus faz ao nosso corpo? Como você se infecta e como o nosso corpo se recupera da doença chamada Covid-19? Tem vários casos já de pessoas que se curaram sozinhas, né? Inclusive uma senhora de 95 anos de idade se curou sozinha. Mas como que o nosso corpo consegue, depois de infectado, se curar de uma doença nova como é o coronavírus? Abre aspas, o coronavírus é principalmente um vírus respiratório. Fecha aspas, explica William Schaffner, professor de medicina preventiva e doenças infecciosas no Centro Médico da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Quando o vírus entra no nosso corpo, por meio dos olhos de boca ou nariz, ele se liga às células da mucosa do fundo do nariz e da garganta, segundo o especialista. Para se replicar, o coronavírus precisa sequestrar uma célula, olha só. Graças às proteínas em forma de lança que se projetam de sua superfície, o coronavírus pode penetrar na membrana destas células. Vou deixar aqui uma imagem anexa que mostra como o vírus gruda na célula e aí faz todo o processo que você vai ficar sabendo aqui agora. Aspas, e uma vez dentro da célula, como os outros vírus, ele começa a dar ordem para produzir mais vírus. É um trabalho escravo que a nossa célula acaba tendo que fazer para os vírus. É assim que o vírus deve, então, se replicar, pois segundo um agente infeccioso, o microscópico acelular só pode se multiplicar dentro das células de outros organismos. Ele é um parasita, né? Quando as cópias estão prontas, elas deixam a célula onde se originaram, a destroem e começam a infectar outras células. Cada vírus pode criar, olha só, entre 10 mil e 100 mil cópias. Aspas, quando isso ocorre, o corpo percebe que o vírus está lá e produz uma resposta inflamatória para tentar combatê-lo. É por isso que começamos a sentir um pouco de dor de garganta e podemos ter o nariz entupido. Fecha aspas. Tudo isso é defesa do organismo para tentar eliminar o nosso agressor. Assista na sequência um vídeo, uma animação que eu tenho preparada que é bem interessante e mostra como o vírus, então, se conecta à célula, entra, faz cópias de si mesmo, depois sai o código para fora desta célula e este código vai buscar outras células do corpo e criar outros vírus, se multiplicar e aí acontece 10 mil até 100 mil cópias. Assista aí, já retorna. O HIV une-se à membrana de uma célula vital para o sistema imunológico, a T4. O vírus libera seu RNA e uma enzima, a transcriptase reversa, com a qual fabrica o DNA viral. O DNA viral entra no núcleo e une-se ao DNA da célula, assumindo o comando. O resultado dessa união é o DNA proviral que fabrica o RNA mensageiro com o código genético do vírus. O RNA mensageiro desloca-se para o citoplasma e produz os vírions. Os vírions saem da célula hospedeira como novos HIVs. Um único vírus gera muitos outros, prontos para infectarem outras células. Interessante, não? Está aí o vídeo que você acabou de ouvir mostrando em animação como funciona todo este percurso. Abre aspas, os vírus então entram nos tubos brônquicos, as vias aéreas que vão para os pulmões e ali produz inflamação na mucosa desses tubos. No caso do coronavírus, o principal problema é respiratório. Isso causa irritação e, portanto, começamos a tossir, diz Schaffner. Quando isso ocorre, a resposta inflamatória aumenta porque o corpo está combatendo o vírus e, consequentemente, a febre aparece. Ficamos apreensivos como temos febre, queremos logo se livrar dela, mas ela é um aviso, em primeiro lugar, de que o corpo está trabalhando contra algum mal que está em nosso corpo. Nesse ponto, então, começamos a nos sentir mal e a perder apetite. De acordo com uma análise da OMS, baseada no estudo de 56 mil pacientes, 80% dos infectados desenvolvem sintomas leves, como febre, tosse e, em alguns casos, até pneumonia. 14% sintomas severos, dificuldade em respirar e falta de ar e 6% doenças graves, como insuficiência pulmonar, choque séptico, falência de órgãos e também risco de morte. A situação pode piorar se o vírus sair do canal brônquico e atingir os pulmões, onde causa inflamação, pneumonia. Aspas, se uma porção suficiente de tecido pulmonar for afetada, será mais difícil para o paciente respirar, porque ele não pode respirar o ar ruim e inalar o bom. Quando o corpo não recebe oxigênio suficiente, o paciente deve ser hospitalizado, o que precisa estar, precisando então estar conectado a um respirador, fecha aspas. O problema não é apenas a infecção, mas a maneira como o nosso corpo responde para combatê-la, explica Kalpana Sabapati, médico clínico e epidemiologista da equipe de saúde global da Escola de Higiene e Medicina Tropical em Londres, no Reino Unido. Aspas, para evitar que a infecção sequestre nossas células, nosso corpo produz substâncias químicas bastante agressivas. No caso da pneumonia, o vírus cria congestão nos pequenos sacos de ar, na base dos nossos pulmões, nos alvéolos. Essas pequenas estruturas são aquelas que normalmente se enchem de ar, e através de suas paredes ocorre a troca pela qual o oxigênio chega ao sangue e daí para o resto do corpo. O vírus acaba modificando, acaba dificultando esse processo. Aspas, mas se essas bolsas estão cheias de infecção, combinadas com a resposta do nosso corpo a essa infecção, elas têm menos capacidade de ar. E se o corpo não recebe oxigênio suficiente, isso leva à insuficiência respiratória e o coração, sem oxigênio suficiente pela corrente sanguínea, não pode funcionar. Fecha aspas. Schaffner compara a resposta inflamatória com um conflito bélico. Aspas, imagine que é uma guerra. Existem dois exércitos que lutam entre si, mas às vezes as bombas machucam civis. Ou podem cair no hospital, no museu, mas não no inimigo, fecha aspas, diz ele. Em outras palavras, a resposta pode ser tão poderosa que acaba danificando o tecido onde o vírus é encontrado. Aspas, chamamos isso de dano colateral. É o que pode acontecer quando a resposta inflamatória é tão forte que aumenta o problema da pneumonia, fecha aspas, acrescenta. Isso significa que a infecção não precisa passar para outras partes do corpo, para que uma pessoa infectada fique em estágio crítico. Mas o coronavírus também pode se espalhar para outras partes do corpo? Vamos responder. Como Amy Compton Phillips, diretora clínica do sistema de saúde Providence, nos Estados Unidos, explicou ao jornal americano The New York Times, a infecção pode se espalhar do nariz para o reto. Embora inconclusivo, um estudo publicado em março, na prestigiada revista científica The Lancet, sugere que o Covid-19 não é capaz apenas de causar pneumonia, mas também pode causar danos a outros órgãos, como coração, fígado e rins, assim como em sistemas corporais, como o sangue ou o sistema imunológico. Com base em estudos realizados sobre a SARF, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, prima da Covid-19, achamos que ela pode ir para outras partes do corpo, diz Schaffner. Isso pode explicar, em parte, porque alguns pacientes infectados sofreram diarreia e dor abdominal, problemas que não estão diretamente ligados a uma infecção respiratória. Essas doenças, diz Schaffner, referindo-se a SARS e a MERS, que é o coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, parecem muito semelhantes nos estágios mais graves. Mas, para chegar a essa conclusão, será necessário conhecer os resultados das autópsias, e essa informação está apenas começando a ser revelada. Quanto aos danos a longo prazo, tanto nos pulmões quanto em outros órgãos, o especialista diz que a grande maioria dos pacientes tem uma recuperação completa. Embora também haja alguns relatos de pacientes que, como consequência de inflamação, possam ter algumas cicatrizes nos pulmões e uma função pulmonar reduzida. Aspas, levará tempo para determinar isso com mais precisão, e agora a atenção está focada aos casos agudos da doença. Ainda não tivemos tempo para pensar no longo prazo. Fecha aspas, conclui o especialista. Então, aí você ouviu como o vírus age no corpo, e agora eu vou trazer como o medicamento age no corpo, um medicamento que tanto estamos esperando. E você sabia, não é? Não existe apenas um tipo de antiviral, ou melhor, não existe apenas um antiviral agindo da mesma forma contra o vírus. Existem várias formas diferentes e você vai ficar sabendo agora, aqui assistindo este vídeo no canal do Ariel Selbach. Já vai deixando o seu curtir aí embaixo, ajuda muito o canal a crescer. Inscreva-se acessando o sininho, só desta forma você recebe o vídeo do dia. Também acesse meu site, www.divuiconosco.com.br. Lá tem informação todo dia para você, tá bom? Combinado? Certo. Então vamos trazer aqui como funciona o antivírus, né? O antivírus que vai ajudar a eliminar, ou vai eliminar do nosso corpo os nossos invasores indesejáveis. Não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos também e levar a informação para mais gente. Tá certo? Clique em compartilhar ali embaixo no próprio YouTube. Bom, os medicamentos antivirais são aqueles que agem diretamente no combate de um determinado vírus, impedindo sua proliferação em nosso organismo e ajudando a eliminar a infecção causada. Para entender como o medicamento antiviral funciona em nosso organismo, vamos explicar melhor o que são os vírus e como eles agem em nosso corpo. Vírus são então parasitas formados por DNA e RNA, que obrigatoriamente precisam estar acoplados ao núcleo de uma célula, como vimos anteriormente, aproveitando-se de suas vias metabólicas a fim de se reproduzirem. Alguns vírus até são capazes de integrar o seu DNA ao nosso. Nesse caso, mesmo após estarem os medicados, os sintomas da infecção podem reaparecer sem que tenhamos contato novamente com o vírus. Que coisa, né? E bichinho complexo? Para cada tipo de vírus existe um medicamento antiviral, com o princípio ativo inibidor indicado, que consiga bloquear e eliminar as funções dos micróbios, que em geral agem direto na inibição da síntese de DNA e RNA e no bloqueio da duplicação das células infectadas. E qual é então a classificação dos antivirais? Cada vírus exige então um determinado tipo de inibidor. Assim, em um quadro de infecção, após o diagnóstico, o médico poderá receitar o medicamento antiviral mais adequado para bloquear a ação daquele vírus. Vamos conhecer aqui os principais ativos, né, fármacos dos medicamentos antivirais. Algum deles talvez seja a solução para o nosso coronavírus, né? Somente o tempo dirá para sabermos em que caminho os cientistas irão. Temos estudos em vários países do mundo, talvez até surjam medicamentos distintos um do outro, mas que tenham o mesmo resultado, que é o que nós queremos, né? Eliminar o vírus do corpo. Bom, vamos lá. Inibidores nucleocídicos de transcriptase reversa. Eles agem inibindo a enzima transcriptase no DNA do vírus, tornando-a defeituosa para a multiplicação. Ela só corta a multiplicação do vírus. Seus principais ativos são tenofovir, estalvudina, didanusina, também lamivudina, abacavir e osidovudina. Outro, inibidores não nucleocídicos também agem sobre a enzima transcriptase, interferindo em seu DNA e na duplicação do vírus. Seus fármacos são o efavirense, o etravirina e a nevirapina. Terceiro, inibidores da protease. Bloqueiam a síntese de proteína do vírus, impedindo que eles amadureçam e se reproduzam em outras células. Os ativos mais conhecidos são o fosamprenavir, o saquinavir, o ritonavir, o darunavir, o indinavir, o tipranavir e o lopinavir. Quarto, inibidores da DNA polimerase. Bloqueiam a síntese do DNA viral, impedindo que sua cadeia sofra alongamento. Alguns exemplos destes ativos são sidofovir, aciclovir, foscarnete e openciclovir. Quinto, inibidores da fusão do HIV. No caso aqui é HIV, né? São responsáveis por impedir que o vírus HIV entre nas células de defesa do organismo e que seja reproduzido. Dentre os ativos mais conhecidos estão a enfovitrida e a maraviroc. Sexto, imunomoduladores. Os fármacos imunomoduladores atuam direto no sistema imunológico, ativando nosso mecanismo orgânico para a produção de proteínas antivirais. Os ativos mais conhecidos dessa classe são interferons, polivizumbai, ou melhor, polivizumabe, e também a imunoglobulina. E o último aqui, o sétimo, né? Inibidores da liberação e desmontagem viral. A função dos inibidores dessa classe é bloquear a neuraminidase do vírus. São utilizados no tratamento do vírus influenza, mais conhecido como vírus da gripe. Os fármacos mais conhecidos são amantadina, ozeltamivir, rimantaldina e ozanamivir. As infecções virais são uma das principais causas de doenças e mortes no mundo todo, e a única e mais eficiente maneira de combater o vírus infeccioso é por meio dos medicamentos antivirais. Vale lembrar que, devido à possibilidade de efeitos colaterais, os medicamentos antivirais são vendidos apenas com prescrição, e seu uso deve ser acompanhado pelo médico. Tá interessante, né? Então, ficamos na expectativa. No momento da gravação deste vídeo, ainda não temos a vacina para o coronavírus, mas ele será nesse formato aí que você acabou de ouvir. Será um medicamento que vai tentar impedir, então, que o vírus ou se conecte à célula, ou entre na célula, ou assuma o controle da célula, ou se reproduza naquela quantia enorme que você viu aí, a quantia enorme de cópias que um vírus é capaz de fazer, 10 mil a 100 mil cópias de cada vírus no seu corpo. Entra um, entrou o coronavírus, faz 10 a 100 mil cópias. Cada cópia entra em outra célula e aí faz mais 10 a 100 mil cópias. Por isso que ficamos doentes tão rapidamente, né? É ciência. E você, espero ter conseguido clarear um pouco mais a sua mente aqui nesse momento, te trazendo a informação de como o coronavírus e qualquer outro vírus trabalha de forma negra, mal, aí no seu corpo, não é verdade? Então tá aí como os medicamentos funcionam para eliminar os antivírus, ou melhor, para eliminar os vírus, né? Eles são antivírus. E também o coronavírus, como os vírus atuam e destroem as nossas células. Esse foi o tradicional vídeo do dia, informação mais legal, mais relevante que eu separei no dia de hoje. Agradeço a sua audiência, um grande abraço e até mais. Este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também é www.divulgonosco.com.br Baixe o aplicativo das nossas rádios, rádio clássica e também rádio mais tocadas. E acesse também nossa divulgação. Lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selbach e até o próximo vídeo.